Prova obtida em revista pessoal feita por segurança particular é ilícita. O entendimento é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, que em decisão inédita concedeu habeas corpus para absolver e mandar soltar um homem acusado de tráfico de drogas. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o acusado a cinco anos e dez meses de reclusão por tráfico de drogas. A condenação teve como fundamento prova recolhida por agentes de segurança privada da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O relator do habeas corpus impetrado pela defesa no STJ, ministro Joel Ilan Passiornik, considerou a prova ilícita porque a revista foi ilegal. Para o ministro, a Constituição Federal deixa claro, Somente as autoridades judiciais e policiais e os seus agentes estão autorizados a realizar busca domiciliar ou pessoal. De acordo com os autos, o homem passava pela catraca de uma das estações da CPTM com uma mochila nas costas quando foi abordado por dois agentes de segurança da empresa. Eles acreditavam que se tratava de vendedor ambulante. Fizeram uma revista e encontraram dois tabletes de maconha. O ministro Joel Ilan Passiornik entendeu que, com o reconhecimento da ilicitude da revista pessoal e de todas as provas decorrentes dela, o acusado deve ser absolvido e solto.